E aí meu povo querido, bem-vindos a mais uma aula nossa, agora trazendo uma aula de limites diferente com resoluções de exercícios para que possamos praticar o que aprendemos nas outras aulas mais teóricas sobre limites, beleza? Se liga, trago primeiro essa questão, calcular o limite dado por essa sentença matemática ou seja, limite com x tendendo a menos 2 dessa função quociente de duas funções irracionais uma no numerador, outra no denominador. Ambas são funções racionais com raízes cúbicas, beleza? Se liga Primeira coisa que a gente deve fazer é o que? Verificar para onde tendem as funções do numerador e do denominador para analisar esse quociente, beleza? Se liga, então, fazendo a substituição de menos 2 no numerador será mais 6 mais 2 raiz de 8 cúbica, raiz cúbica de 8 tende a 2, perdão, tá? E 2 menos 2 tende a 0, ok? Nesse outro caso, no denominador, aqui tenderá a menos 4 mais 3, menos 4 mais 3 menos 1 raiz cúbica de menos 1 menos 1, ou seja, somado com 1 também tende a 0, tá? Beleza! Então, o que eu estou observando? Uma indeterminação 0 sobre 0. O que eu tenho que fazer, então? Manipular para remover essa indeterminação e conseguir resolver o limite ou não encontrar resposta se não existir. Mas vamos lá. Olha só. Como é que eu vou manipular? Se fossem polinomiais no numerador e no denominador, possivelmente eu iria fatorar. Porém, são funções irracionais. Como está tendendo a um valor pontual, eu devo trabalhar com a racionalização de numeradores e denominadores, o que me convém é, tá? Se liga, dando uma dica, a maioria desses tipos de questões em que existam raiz, numeradores e denominadores, quase que 100% delas, se resolve racionalizando ambos os membros, o numerador e o denominador. Beleza? São raras as exceções onde apenas racionalizando o numerador ou apenas racionalizando o denominador seja satisfatório. Se liga. Então, vamos logo formando a massa e racionalizar. Perfiquem que só racionalizando um ou só racionalizando o outro não conseguirão resolver. Vamos, então, racionalizar os dois, numerador e denominador, como já fizemos em outras aulas. Se liga. Então, para racionalizar, o que é que eu vou fazer? Deixa eu pegar um outro piloto aqui. Bom, eu vou multiplicar em cima e embaixo por uma fração com um fator racionalizante. Suponhamos que primeiro para um numerador. Tanto faz a ordem. Você pode racionalizar primeiro o denominador. Tanto faz. É uma multiplicação mesmo. Bom, para um numerador eu tenho uma diferença. Uma diferença de um raiz cúbica e um número 2. Tá? Bom, eu consigo racionalizar muito bem, muito facilmente, quando tem diferença de dois números e tem raiz quadrada. Agora, para remover uma raiz cúbica, eu deveria elevar, eu devo elevar ao cubo. E aí eu teria que elevar ambos os membros ao cubo. Como é que eu elevo ambos os membros ao cubo? Como é que eu elevo ambos os membros de uma subtração ao cubo? O que é que vai acontecer? Eu vou pensar naqueles casos de fatoração de diferenças de potências enérgimas, que já citamos em outra aula. Tá? Relembrando a potência enérgima ao cubo menos b ao cubo. Isso será dado por a menos b vezes a ao quadrado mais ab mais b ao quadrado. Beleza? O que é que significa isso? Eu tenho a diferença, que é o caso aqui. Esse seria o meu a, esse seria o meu b. E multiplico, então, por um trinômio. Se eu multiplicar isso, por isso eu vou conseguir elevar a primeira parcela e elevar a segunda. Então, o que é que está faltando para fatorar e escrever como diferença de dois cubos? O meu trinômio. Beleza? Olha só. Quem é o meu a? Raiz cúbica de 2 menos 3x. E o meu b? O 2. Portanto, vou pegar o meu primeiro e elevar ao quadrado, depois somar com a multiplicação do primeiro com o segundo, depois pegar o segundo e elevar ao quadrado. Vamos fazer isso então, galera. Então, o primeiro ao quadrado será a raiz cúbica de 2 menos 3x ao quadrado. Mais o primeiro vezes o segundo, o 2 vezes esse, 2 vezes a raiz cúbica de 2 menos 3x. Mais o segundo ao quadrado. Beleza? Se liga. Então, vamos fazer a mesma coisa embaixo. Se eu estou racionalizando o fator em cima, é o mesmo de baixo. Beleza? 2 raiz cúbica de 2 menos 3x. Mais 4. Só que eu vou racionalizar também pelo denominador. Vou fazer a racionalização do denominador. Qual é o fator racionalizante do denominador? O que vai acontecer? Qual será o fator racionalizante do denominador? Olha só. O denominador, diferente do numerador, eu tenho uma soma. O que eu tenho aqui é uma fatoração para uma diferença de dois cubos. Eu quero elevar cada parcela de uma soma ao cubo. O que vai acontecer? Dar uma dica. Você pode adaptar essas fórmulas de diferenças fazendo o seguinte. Essa diferença pode virar uma soma desse jeito. Repare que isso aqui significa A mais B. Então, eu tenho um número mais outro. Se eu fizer isso, automaticamente eu posso readaptar. O meu primeiro é apenas o A. O meu segundo é menos B. Então, será menos AB. E o meu terceiro é B ao quadrado. Portanto, será menos B ao quadrado mais B ao quadrado ainda. Bom, fiz uma adaptação. Então, será A mais B vezes isso. Repare que se eu multiplicar um com o outro? Vai dar todo mundo por A. A menos A ao quadrado B mais AB2. Todo mundo por B mais AB. Mais AB. Assim, faltou eu multiplicar aqui. Não, multipliquei esse por esse A ao quadrado, A ao quadrado B e AB2. Assim, aqui é A ao quadrado. Desculpe, fazendo a correção. Esse por esse A ao quadrado B. Esse por esse menos AB ao quadrado. E esse com esse mais B ao cubo. Esse com esse era A ao cubo. Tá? Beleza. E aí, o que é que eu tenho? Consigo simplificar isso com isso. São termos iguais e opostos. Iguais em módulos e opostos. Simplifico esse com esse e, portanto, isso aqui vai significar o quê? A soma de dois cubos. Então, fazendo essa adaptação, eu consigo obter a soma de dois cubos. Toda vez que eu tiver uma soma, eu posso trabalhar ao invés com a diferença de dois cubos com a soma de dois cubos. Considerando o fator racionalizante esse trinômio. Tá? Então, pegando o fator racionalizante para o denominador, galera, o A é 1, o B é a raiz cúbica de 2x mais 3. Então, o que é que ficará? 1 ao quadrado, que é 1, menos uma vez o outro, que dá a raiz cúbica de 2x mais 3, mais esse ao quadrado. Mais raiz cúbica de 2x mais 3 ao quadrado. Sobre a mesma coisa aqui embaixo, 2x mais 3, mais raiz cúbica de 2x mais 3 ao quadrado. Beleza! Agora, eu vou brincar um pouco. Não vai caber aqui, eu vou continuar aqui. Isso será igual ao limite quando o x tende a menos 2, de quem? Esse vez do seu fator racionalizante vai dar cubo do primeiro menos cubo do segundo. Ou seja, elevar isso ao cubo sobra 2x menos 3x menos esse ao cubo. Ou seja, menos 8. Eu multipliquei esse por esse. Deu isso. Vezes esse fator racionalizante, que é 1 menos raiz cúbica de 2x mais 3, mais raiz cúbica de 2x mais 3 ao quadrado. Sobre aqui embaixo. Esse eu não vou multiplicar por esse fator, como a ordem não altera. Esse eu multiplico pelo fator racionalizante dele, o denominador, que é esse daqui de baixo, que a gente achou. Ao multiplicar esse, que é o A mais B, vezes o fator racionalizante, que é isso, eu vou encontrar a soma de 2 cubos. Ou seja, 1 ao cubo, que é 1, mais raiz cúbica disso ao cubo, que dá 2x mais 3. Não preciso me preocupar com o sinal, porque é mais. É a soma de 2 cubos. Vezes o fator racionalizante, que sobra. Beleza? Olha só. Mais 2 raiz cúbica de 2 menos 3x mais 4. Passa. Aí o que é que eu vou encontrar? Eu posso reescrever isso aqui, só para organizar mais. Isso será limite com x tendendo a menos 2 de menos 6. Isso aqui é menos 6. Vou escrever aqui em cima. Isso aqui é menos 3x menos 6. Esse aqui é o que? 2x mais 4. O que eu posso fazer? Eu posso pôr menos 3 em evidência. Sobra x mais 2. Mais 2, desculpe. Eu estou faltando menos, então vai ficar mais aqui. Vezes o fator racionalizante, raiz cúbica de 2x mais 3, mais raiz cúbica, é grandinha, de 2x mais 3 ao quadrado, sobre, aqui embaixo, pondo 2 em evidência, x mais 2, em 2x mais 4. Sobrando o fator racionalizante, 3, 2 menos 3x ao quadrado, mais 2 vezes raiz cúbica de 2 menos 3x mais 4. Beleza? Então, estou fazendo essa manipulação toda por quê? Aqui eu precisava, porque ainda está 0 sobre 0. Vezes isso, continuaria 0 sobre 0. Se eu jogasse menos 2 aqui, ainda ia dar. Menos mais 6, menos 6, 0. Menos 4, mais 4, 0. E daí ia continuar em determinação. Ora, eu tenho que me livrar desse termo. Posso simplificar, tá? E aí, ao substituir, aqui fez falta fechar parrento, ao substituir, o que é que acontece? Isso tende, desculpem a bagunça, para 1. Esse daqui tende, jogando menos 2, menos 4, mais 3, menos 1, raiz cúbica de menos 1, menos 1, com menos 1. Aliás, menos 1 só, tá? Que eu vou juntar o sinal aqui. Aqui também vai tender para quanto? Menos 4, mais 3, menos 1, ao quadrado, mais 1, raiz cúbica de 1, tende para 1. Beleza? Aqui vai dar, tendendo para menos 2, 8, ao quadrado, 64, raiz cúbica de 64, vai dar o quê? 4, esse, dá 8, jogando menos 2 aqui, raiz cúbica de 8, 2, vezes 2. Ou melhor, eu vou botar aqui 2, que aí você vai lembrar que é 4, tende para 4, e aqui dá 4. Massa. Juntando essas continhas todas, vocês observaram que eu removi a determinação, não tem mais o 0 sobre 0. Então, o que é que eu vou fazer? Multiplicar menos 3, vezes, quanto é que dá aqui dentro? 1, menos com menos, mais 1, mais 1 dá 3, vezes menos 3, menos 9, sobre... Aqui dentro, 4, mais 2 vezes 2, 4, mais 4, 12, vezes 2, 24. Dá para simplificar por 3, que gera menos 3, sobre 8. E essa é a resposta, o limite que eu procuro. Ufa! Bem tranquila a questão, né galera? É isso aí. Vamos fazer mais um exemplo. Então, pessoal, vamos seguir aqui fazendo mais um exemplo. O segundo exemplo indica o seguinte. Para determinar o limite da função definida por essa lei, um polinômio sobre uma função modular, quando x tende a 3. E depois fazer o seu gráfico, tá bom? Então, o que é que ele quer que seja feito? Queremos que seja feito esse limite. x tendendo a 3, dá f de x, ou seja, 2x² menos 4x mais 3, sobre o módulo de x menos 3. Bom, ao considerar a tendência para 3, observamos que aqui tende para 0, e aqui em cima também tenderá para 0. 9 mais 3, 12, menos 12, 0. Ou seja, uma indeterminação 0 sobre 0. É o limite do quociente, temos que analisar, simplificar. Como iremos simplificar isso aqui? Esse polinômio é super tranquilo para simplificar, tá? E o módulo, precisaremos, para simplificar, manipular com ele. Como assim, Celso? Abrir o módulo. Eu estou aqui considerando a tendência para 3. Em alguns momentos, esse módulo é exatamente x menos 3. Em outros momentos, esse módulo é o oposto de x menos 3, tá? E como é que eu descubro isso? Pela definição de módulo. Lembrem-se da definição de módulo de um número real. Módulo de um número real será ele mesmo, caso esse valor seja maior ou igual a 0. E será o oposto dele, caso esse valor seja negativo, tá? Então, ao calcular, por exemplo, o módulo de 3, isso é 3. Ao calcular o módulo de menos 3, isso também é 3. Então, nessa situação, sendo x, aqui é o próprio x. Nessa situação, sendo x negativo, aqui é o oposto do x. Já falamos disso algumas vezes, tá? Então, nesse caso, o que é que devemos considerar? Devemos pensar o seguinte. Abrir o módulo de x menos 3. O módulo de x menos 3 simplesmente será x menos 3, se o valor x menos 3 for maior ou igual a 0. Agora, o valor que está no módulo, ou será o oposto de x menos 3, menos x mais 3, mas deixemos em evidência mesmo, se esse x menos 3 for um número negativo. Daí, o que é que eu concluo sobre o módulo? Que esse módulo será x menos 3, se eu trabalhar com valores de x maiores ou iguais a 3. Ou será o oposto de x menos 3, se trabalharmos com valores de x menores do que 3. Isso é importante observar, porque, meu povo, é importante observar o que estamos tendendo para 3. Se considerarmos valores maiores do que 3, ou seja, pela direita, a expressão do módulo não é simplesmente x menos 3, e eu não vou poder simplificar, se eu precisar, com alguma coisa aqui em cima. Possivelmente vamos. Eu terei a expressão x menos 3 apenas para valores à direita de 3. Quando eu pensar em valores à esquerda de 3, a expressão módulo de x menos 3 já será menos x menos 3. E isso interfere nos resultados. Observe. Se liga. Isso aqui, então, precisará ser dividido em dois limites. Tá? Ou melhor, eu vou fazer o seguinte. Vou deixar aqui a resposta do limite e precisarei calcular os limites do que? Laterais nessa situação. O limite à direita considera o seguinte. Considera a minha expressão com o módulo trocado por x menos 3. Eu considerarei, pensando em valores maiores do que 3, que o meu módulo vale x menos 3. É sempre positivo. Então, é o próprio x menos 3. Então, o denominador é x menos 3. Sem módulo. Fatorando o polinômio em cima, mas aí eles são 3 e 1. Daí fica. Calcule o delta. Fatore o polinômio. Então, isso aqui pode ser fatorado como x menos 3, x menos 1. Posso, então, simplificar. E o meu limite passa a ser o quê? x tendendo a 3 pela direita e x menos 1. Que ao tender a 3, vai dar o quê? 2. E vou calcular o limite quando x tende a 3 pela esquerda. A minha expressão de cima fatorada é a mesma. Então, aí o módulo passa a ser, então, o quê? Menos x menos 3. O oposto disso. Por quê? Porque eu estou considerando valores negativos. Negativos muito. Que tornam a expressão negativa. Valores da esquerda do 3. Simplifico e obtenho o limite com x tendendo a 3 pela esquerda e dava com a escrita de x menos 1 dividido por menos 1. Então, isso aqui vai dar o quê? 2 menos 1 dividido por menos 1 menos 2. O que é que aconteceu, então? A lateralidade dos limites em relação a 3 é distinta. Tá? Assume valores distintos. A direita e a esquerda. Portanto, o que é que você conclui nesse limite? Não existe limite. Você pode até colocar aqui. Pois, a explicação está aqui embaixo. Beleza? Enquanto a partida, o que é que eu quero dessa função também? Eu quero dessa função o gráfico. Para traçar o gráfico dessa função, se eu colocar no registro algébrico, eu vou usar o geogébrico. Eu posso usar o geogébrico e simplesmente fazer o gráfico. A gente tem essa liberdade. Mas se eu quisesse fazer o gráfico manual, como eu estou trabalhando com o módulo, a minha f de x, que é dada por essa expressão, módulo de x menos 3, será escrita em duas sentenças. Uma sentença para valores maiores do que 3 e uma sentença para valores menores do que 3. Quando eu tiver valores maiores do que 3, a minha expressão pode ser reescrita desse jeito, como x menos 1. O que eu vou pegar aqui, fatorar e simplificar com o resultado do módulo, pensando em valores maiores ou iguais a 3. Agora, essa expressão pode ser escrita como menos x menos 1. Ou seja, o oposto disso para valores menores do que 3. Daí, basta fazer o gráfico. Fazer ele pequenininho aqui, ó. Colocar aqui, ó, eixo x, eixo y, origem, tá? E aí eu voltei. Colocar o 3 aqui, para que a nossa visibilidade fique menor. Se eu jogasse o 3 aqui, a imagem qual é? 2 menos 2. É contínua desse ponto aqui. Tá? Então vai dar menos 2. Mim, vou botar o menos 2 aqui embaixo, óbvio. Pronto. Só que é aberto, porque o menos 2 não faz parte desse valor da função, tá? Aqui está pendendo para o menos 2. Enfim. E a função é o quê? Decrescente. Interceptando em 1. Que aqui fica menos x mais 1. A raiz é 1, se eu não me engano. Algo desse tipo. Então eu tenho esse comportamento, mais ou menos. Tá? Agora, quando for 3, a imagem quem é? 2. Então o gráfico tem mais ou menos essa situação de comportamento. Só que fechado aqui em 2. Aqui é aberto, tá? Aberto. Deixa eu ver que não está melhor. E aqui é fechado. Nesse caso a função é crescente. Intercept em 1 também. Porém cresce. Tá? E aqui se eu procedisse, ó, seria 1. Eu sei que a escala não está muito boa. Mas enfim. Ela é crescente, interceptando em 1 e vindo para cá em menos 1. Tá? Ela teria esse comportamento. Ok. Bem tranquilinha. Eu vou agora ao geogébrico, a gente finalizar, tá? E traçar esse gráfico com a ajuda da tecnologia também. Beleza? Perceptivelmente eu consigo, ó, enxergar. Perceptivelmente pelo gráfico eu consigo enxergar a não existência do limite. Caminhando por aqui tende para 2. Caminhando por aqui tende para menos 2. Eu não precisaria nem fazer a álgebra, tá? Se eu tivesse só o gráfico. Mas eu fiz o limite pelo registro algébrico e também posso observar pelo registro gráfico. Vou lá no geogébrico é para nos ajudar a fazer isso, tá? E aí finalizo a aula. Vamos lá para finalizar a aula. E aí, pessoal? Vamos fazer a construção do gráfico que acabamos de fazer lá no quadro. Vamos fazer agora aqui na tecnologia, no geogébrico, tá? Para que possamos nos aprumar cada vez mais dos comandos do geogébrico. Então, vou digitar a função f de x igual a parênteses x ao quadrado menos 4x mais 3 sobre abs x menos 3. Por que abs x menos 3? Abs é o comando usado para módulo. Observe que, ao digitar, aparece a função polinomial sobre a função modular e gera a função de duas sentenças, como já fizemos, né? Interceptando o eixo das ordenadas no 1 com... O geogébrico não mostra aberto, mas, como vimos, esse ponto, pelas duas sentenças, ele não pertence à função, tá? O ponto de coordenadas 3 e menos 2. E sim, o ponto 3 e 2 é que pertence. 3 tem imagem no 2 e não imagem no menos 1, tá? Precisamos também conhecer a tecnologia e conhecer o objeto matemático para ter certeza sobre a tecnologia. Beleza? É isso, só foi para a gente complementar, depois voltaremos mais vezes no geogébrico. Curte, compartilhe, se inscreve se não se inscreveu e até a próxima aula.